Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o Fabinho! Aqui é o VUCA! Aqui é a Mari! E hoje a gente está aqui com a... Fabitos! Aê! E aí, Fabitos! O que vamos jogar hoje? Batalha das Línguas! Isso é! Batalha das Línguas! E por isso que a gente quer esse negócio pendurado aqui pra fora? Eu, hein? O que faz com isso, ó? A gente dá linguada. Bram, 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 bram... Pareceu um Tamandauá. Tamandauá! Tamandauá! VUCA BLOCKS! Começamos, giramos. O que é isso? Olha, que massa! Aqui é o lugar, né? Nossa, eu já vim num lugar longe aqui. Cadê você? Ah! Ai, meu Deus! Olha, ataca a linguagem! Ai, eu já fui até a linguagem exportada. Já apanhei e caí na lava. Ah, não vou fugir daqui. Põe a da Fabílis. Vem, Fabílis! Olha, olha, olha a Fabílis! Toma, Fabílio! Vixi, tem musiquinha aí, hein? Pega aqui, ali. Vem, VUCA! Ah! Tô indo de volta, Fabílis. Ah! Tô morrendo! Fica longe da minha língua. O que eu mais quero é isso, VUCA, ficar longe. Nesses caixotes tem vida, então se você tiver morrendo, você pode quebrar os caixotes e pegar vida. Boa, Fabílis, tá? Aí sim, Fabílis. Vem cá... Matei, matei, matei. Vamo matar isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamo morir, vamo matar ele. Toma! Não, ele não moriu. Calma! Nossa, você morreu. Não é impossível. Ele tá com pouca vida. Eu matei. Ai, meu Deus. VUCA BLOCKS! Ó, e aqui, VUCA, dá uma olhada aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui. Conforme você vai fazendo as conquistas, você vai ganhando skin pra você usar no jogo. Tem dinheiro aí, né? Tô com 274 e o mínimo é 650. Aham. Aí você abre uma caixa pra você ganhar uma parte da skin. Mas é uma parte da skin, só. Boa, Fabinho. Bora, vem cá. Toma, VUCA! Toma, VUCA! Toma, VUCA! Tem, ué? Você aperta... Eu não sei qual botão que você aperta aí, na verdade. Eu esqueci de trocar a minha skin. Troca lá, troca lá. Meu Deus! Vou trocar agora. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Dá a VUCA! Tá bom, VUCA! Tá bom, VUCA! Deixa eu ver. Aiiii! Ah! Aqui! Tem um botão de alongamento da língua! Tem! Cada língua tem um poder diferente, né? Uuuuuh! Nossa! Nossa, eu fui muito longe. Eu também. Eu também! Ai! Ai, Fabinho, você? Saiu! Eu não saí aqui! O Fabinho virou um sapo verde. Ah, não. Toma, tia! Toma mais uma! Toma o... Bingo a grande! Calma, Fouca! Calma, Fouca! Toma, Fouca! Toma, Fouca! Meu Deus! VUCA BLOCKS! Não! Matei, não! Matei! Ah! É um banho de... Toma, Fabinho! Toma, Fabinho! Toma, toma, toma! Vem, Fabinho. Ai, sai daí, tia! Sai daqui! Vaba! Jogaram vaba aqui! Ai! O Fabinho se matou! Eu fui tentar matar o Fabinho e acabei morrendo. Tem um negocinho com desenho de língua. Conforme você for tendo moeda, você vai comprando as línguas. Só que não dá pra você escolher a língua que você vai comprar. Você tem que comprar a que tá desbloqueada e você compra aquela pra desbloquear a próxima. Boa, Fabinho! Que sequência! Olha, Fabinho! Chegou chegando! Toma! Nossa! O que você fez? O Fabinho deu uma rolada nele! Toma, VUCA! Ai! Nossa, o que que aconteceu com o Fabinho? Tá apanhando! Vou pegar outra língua! Toma, Fabinho! Toma isso! É só uma fase! É só uma fase! VUCA! VUCA! VUCA BLOCKS! Vamos para o torneio das línguas! O torneio escolhe a língua, né? Ah! Você ganha uma língua aleatória? Olha! É só pro torneio! É a mesma pra todo mundo? Ah, é a mesma! Aham! Entendi! Não, Fabinho! Não pega não! Vão matar os outros! Vão matar os outros! Vão deixar a gente por último! Cuidado com as granadas, hein! Tava vendo essas bombas! Quase pego! Mas não era pra pegar! Que foco! Nossa, Fabinho! Isso me enrolou aqui! Toma! Não me mata! Toma, Linguado! Toma isso aqui! Tchau! Batei ele! Tô tentando! Vem, vem, vem! O que que você vai levar? Vamos, vamos, vamos! Cuidado! Maria, acho que fui eu que levei! Meu Deus, Fabinho! Você me pegou! Desculpa! Me deu enrolado e me jogou! Vem cá! Não, não fui eu não! Não fui eu não! Sai! Ui! Não, tá acabando o espaço! Tá, nossa! Agora lascou! Tô queimando! Eu tô quase morrendo! Morri! Não acredito! Morri! Não acredito! Tô queimado! Vou parar longe! Já era! Ai, Fabinho! Tô torcendo por você! Ai! Ai! Voei longe! Nossa! Quase, ah! Eu morri! VUKA BLOX! Ó, vamos pra essa arena de batalha aqui, gente! Vou lá pra arena de batalha! Ah, peguei os dentes do Fabinho! Eu vim... Nossa, Fabitos! Surgi debaixo da terra! Não mais, Fabitos! Ah, não é você! Ah, não peguei você! Agora sim! Ai! O VUKA quer me jogar! Nossa, eu tô morrendo! Meu Deus! Língua verde do demo! Uou, Fabitos! Deixa eu trocar minha língua! Toma, Fabinho! Ah, não! Errei! Errou! Erou! Errou! Oooo! Que quadrada! Nossa, tem umas línguas muito poderosas, cara! A língua verde... Eu vou... ...não for cheira perto, hein! Vou lá na plataforma com vocês! Eu vou... Toma, Fabinho! Eu vou jogar isso, uma língua nova! Ai, perifogo! Toma! 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 Toma, VUCA! Nossa senhora! Olha só! Vai morrer! Morreu! Morri também! Morri também! Era com pouca vida, Fabinho! Eu não gostei dessa língua! Morri também! VUCA BLOCKS! Espera aí, VUCA! Deixa eu testar um negócio aqui! Olha! 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 Nossa senhora! Caraca! Olha! Que que é isso? Foi eu! Você? Não! 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 O que fez na tia, não em você! Toma isso aí! Ah! Devolvi, devolvi! Devolvi! Eu vi uma coisa na cabeça! Matei a tia! Ai! Não! Ela está seguindo! Ai! Ah! Ah! Chegando! Toma isso! Tchau! Toma, VUCA! Não morreu? Ah, morreu! Olha a tia! 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 Morreu! Olha a tia! Ué a tia! Tá de ponta cabeça! Ah! Tem lá! Cai assim! Tá lombendo o chão aí! Ai! 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 Morri! VUCA BLOX! Torneio! Bora! Vamos para o evento! Banheiro! Iiii! Iiii! Banheiro! Será que essa linha... O que que ela faz? Vamos atacar os outros, ó! Haha! Você joga um... Uma privada! Um vassanifar! É! Coitado aí, VUCA! Vamos matar os outros! Vamos! Ah! Vocês estão aqui, ó! Ah, Docinho! Ih, Docinho! Ah, não! Errou! Docinho! Ah, não! Ah, não! Melhor não... Melhor não mato ela! Ela tá acabando comigo! Essa Docinho é muito forte, cara! Boa, VUCA! Olha! Ela é! Nossa, a Fabitos tá com pouca vida! Fabitos, olha! Tô! Alô, Fabitos! Ai! Matei a Docinho! Fabitos matou um! Matei um... Tava... Nossa! Ai, me mataram! Não! Me mataram! Vou pegar! Morri no calor! Ah, Fabinho! Ai! Cuidado! Ai, tem um, tem um! Não, não, Fabito! Tô comigo, não! Não! Fabito! Tem dois aqui, ó! Oh! Não! Ai! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Não! Fabinho, não! Nossa! Ai, Fabinho! Ae! Ganhei! Ae! Ai, não! VUCA BLOCKS! É isso aí, pessoal! Isso aqui foi o... Batalha de Línguas! O que vocês acharam do jogo? Pera aí! Não deu certo aqui! Oi, não! Ué! Que isso? Por que? Não! Desculpa! Não era pra fazer! É isso aí, pessoal! Se vocês gostaram do jogo, não esqueçam de deixar um like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal para mais vídeos como esse! Certo, pessoal? Certo! É isso aí, Fabinho! Certo! Certo! Meu Deus! Ai, não. Toma isso aí, meu Kpop! Certo! Não! Toma isso aqui! Toma isso aqui! Toma isso aqui! Eita! Kpop pra todo mundo! Kpop! Abraço, gente Toma isso, KPU Nossa Matadinho Matadinho Tchau Tchau